Natal, Natal das crianças, Natal da noite de luz E ao som da cantora Milena no espetáculo Natal Bem Brasileiro, que foi apresentado em São Paulo, começamos o nosso programa de hoje especial aqui na TV Guarulhos. Bate o sino na matriz, mamãe, papai rezando para o mundo bem feliz Brincou, 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 papai Noel chegou Trazendo também presentes para vovó e vovô Natal, Natal das crianças, Natal da noite de luz Natal da estrela e guia, Natal do menino Jesus Brincou, brincou, brincou Bate o sino na matriz, mamãe, papai rezando para o mundo bem feliz Brincou, brincou, brincou Papai Noel chegou Trazendo também presentes para vovó e vovô Feliz Natal! Papo Mix Oferecimento Lully Resoluções Capilares para Homens Agende já a sua visita sem compromisso E a gente começa o programa de hoje no Gingas Bar Que fica localizado na Zona Leste de São Paulo, em São Mateus Numa festa muito especial, que comemorou o meu aniversário Junto com a Ailton, que é o proprietário do bar Noite especial hoje aqui no Gingas Bar Comemoração dupla, meu aniversário Aniversário do Ailton Pedro, que é proprietário aqui do Gingas Uma super noite especial E olha quem está recepcionando a gente, Yo-Yo Vieira de Carvalho Aliás, agora é só Yo-Yo Vieira Eu estava aqui, recepcionando as pessoas para essa grande Serata Que é o aniversário do meu amigo de anos, anos Nossa, está braçuda, né? Serata é o que que é? É italiano? Serata é aniversário cumpleaños É que eu falo italiano Você está com várias línguas Eu falo italiano e tudo E o pessoal acata, né? A boa entendedora é a Dante Aguri É, só da parte também não conheço Tantíssima Aguri Hoje a gente está aqui comemorando o aniversário do Ailton, do Anderson Da casa, de diversos clientes É muito legal isso E hoje já deve ser meu quinto aniversário que eu comemoro aqui no Gingas Bar É uma família muito especial que a gente, durante todo o ano, vai alimentando É legal porque a gente comemora, a gente faz a festa, a gente sai na pista, vai dançar com o pessoal Porque, assim, eu acho que a noite ainda, do jeito que está, a noite é isso A noite é simplicidade, a noite é comemorar Porque, assim, está tão difícil manter as coisas e a gente poder estar aqui comemorando mais um ano de vida Essas coisas são impagáveis Porque ano que vem, eu não sei se eu estou aqui, se você está aqui Então a gente tem que comemorar todo dia, todo ano Não pode deixar passar em branco a data Adoro comemorar, peça comigo E principalmente essa noite que nós vamos viver uma noite de clássicos aqui E viver momentos da nossa noite Verdade, é o Léo, a Penélope, a Paulette Que ontem completou 40 anos de idade E diversos de noite está aqui comemorando o aniversário dela Eu não poderia deixar passar em branco A filha da mais bela Manda a risa para a cenarela E vai entrando na caminheta Parece A maravilha de agora para que surgiu Uma voz toda, quatro reis do Brasil Nossa Senhora Aparecida E vai se arrastando E o povo lá, o maracando Ela é feita no ar, ela é muito maior É a coisa que você ama Abençoando A gostar onde vem, eu nunca trabalho Oh, bela É a coisa que você ama Mas a mulher é bela E tem uma velha quadra com o ventre dela E é por isso que eu ouço essa voz que me chama Oh, bela Sob a tua bandeira esse divino manto Do ar, do ar, do ar, do ar, do ar, do ar, do ar Dez anos de papo mix Você acredita que toda vez que eu entrevisto ela, ela fala que fica sem graça comigo Há dez anos te entrevistando Dez anos, eu gaguejo Pois é, Penélope Jolie Sempre nos momentos Hoje aqui com a gente No meu aniversário Junto com a Ailton Uma noite muito gostosa Aqui no Gingas Bar Foi maravilhosa Muito engraçada Divertida E romântica Que a Paulette fez a romântica Mas foi muito bom Uma noite de covers E é muito engraçado É muito gostoso Reviver esses momentos Principalmente de uma artista Como a que você faz A Clara Nunes Que é uma artista assim Que marca a nossa música brasileira Você sabe que eu tenho o sonho de conhecer Caetanópolis No Museu da Clara Nunes, né Um dia eu vou chegar lá Vou fazer muitas fotos ainda Vou ser reconhecida, se Deus quiser, pela família dela Penélope, você Eu já vi você fazendo vários outros números Quando faz a Clara ter um peso maior? Eu acredito que a Clara é o meu carro forte E que quando eu estou fazendo um show Parece que dá a impressão, verdade Que eu me arrepio no palco Que ela está próxima Que ela está vendo eu fazer aquele show Aquela homenagem pra ela Não deixando o nome Clara Nunes O sonho morrer, entendeu? Então tem um peso diferente De um número De outro tipo de número? Tem bastante Legal, gente Vamos conferir mais aí Que hoje a Penélope fez vários números A gente tem vários momentos Que hoje a gente tem vários momentos Que hoje a gente está lançando E a chama, ó vela, seu peito apetece de um ramo, no ar que apetece de um ramo, no tempo do samba. E a chama, ó vela, seu peito apetece de um ramo, no ar que apetece de um ramo, no ar que apetece de um ramo, no ar que apetece de um ramo. Sabe o bom é que o meu problema, que eu me falo, que eu me falo, que eu me falo. E para o Gingas, que tem sempre uma programação especial. E para esse final de ano, eu sei que a programação está para lá de especial. Já passamos a primeira semana de dezembro, é isso? Abrimos com o aniversário de Ailton Anderson. A segunda semana, vocês abriram com o dia do samba, semana passada. Ah, é, desculpa. A segunda semana, a primeira semana foi a semana do dia do nacional do samba, que foi eu, a Taira e a Rosa do Quênia. E essa semana, o aniversário dos meninos queridos. E a próxima semana, tem Michelle e Summer encerrando o ano com vitória principal, que vai ser uma noite de humor muito gostosa. Não, não... É, deixem de vir. É, vale muito a pena conferir, porque nós dependemos de vocês, público. E a próxima, a última sexta do dia 22 de dezembro, eu vou estar encerrando o ano aqui realmente no Gingas Bar, com a maravilhosa, que também é aniversário antes de dezembro, Thalia Bombinha, que é minha amicíssima aí. Eu estou muito feliz em estar podendo comemorar mais um ano de vida de Thalia Bombinha também. Legal, gente. Olha, então, vamos entrar, vamos conferir lá, porque a noite está só começando aqui no Gingas Bar. E aí, obrigado. Daqui a pouco a gente se encontra lá no Paulo. Eu que agradeço, eu desejo a você. E você é Papo Mix, Papo Mix é Anderson, então a gente tem que desejar luz, sucesso e longevidade todos os dias. Porque sem essas três coisas, a gente não é nada. E não almeja as coisas. Eu acho que já passou de 10 anos, está chegando no 11, é porque tem muita coisa boa para mostrar, e já mostrou muita coisa boa. Então, que seja incrível cada ano que passar. Eu acho que já passou de 10 anos, quilômetroense Sweet do México. É porque não perdeu o avião. Se não está mesmo, peando do jeito, com cachorro e galera. Muito pouco. Pode colocar que passar, não, Beachten bem! Nãoける bem! Se custa também as poetas não é como se custa. Se custa também as mozas só. Se custa também as mozas. Se custa também as mozas só. Se custa também as mozas. Olha, um momento muito especial aqui no Gingas Bar Já é o quinto ano que eu comemoro o meu aniversário aqui E sempre bate junto com a Ailton, que é o proprietário do Gingas É uma ocasião muito especial E hoje teve um show, um momento especial aqui no Gingas Bar Com a presença do Léo Scorpio Primeiro, querido, quanto tempo que a gente não se vê Realmente, faz bastante tempo, mas é sempre um prazer estar com vocês Ganhador do troféu para o Mix com o Cover do Ney E estamos aí para comemorar Sempre que vocês precisarem, é nós Que eu sou mais um cara Mas se você achar que eu vou levantar Saiba que eu ainda estou rolando os dados Porque o tempo, o tempo não para Se você achar que eu ainda estou rolando o meu aniversário aqui no Gingas Bar A tua piscina tá cheia de rádio E quase que eu quero ressumir o mar O tempo não para Eu vejo o mundo, eu perdi o passado Eu vejo o mundo, eu vejo o mundo, eu vejo o meu aniversário aqui no Gingas Bar O tempo não para Não para Não para Eu vejo o mundo, eu vejo o mundo, eu vejo o meu aniversário aqui no Gingas Bar Eu vejo o mundo, eu vejo o meu aniversário aqui no Gingas Bar Eu vejo o meu aniversário aqui no Gingas Bar Só em momentos especiais, né? Agora minha vida é mais pacata Mas... Eu não abro mão de estar fazendo Ney Ney é... Acho que é grande essência para estar permanecendo ainda Que vejo que você se realiza no palco Quando tá de Ney, quando tá Interpretando Assim, é Eu aprendi a gostar de Ney E depois você vê que É toda uma história, é todo um Conteúdo diferente de hoje em dia Que você acaba se apaixonando pelo Artista e faz com gosto Fazer o cover dele Olha, sabe o que eu tô lembrando? Papo Mix esse ano tá completando 10 anos E um dos momentos que eu cobri Seu no palco, foi um show de Orixá Que teve lá no centro de São Paulo Especial seu, não foi? Foi, foi Lebatuque Brasil Vocês tiveram comigo Foi fascinante E só que agora Não comemoro mais esse especial assim Mas eu acho que eu Foi o último especial seu, não foi? Foi o último especial Foi ele A gente tem imagem, aí coloca que foi o seu momento Pra gente super incrível mesmo É um prazer O elenco todo que estavam com a gente Foi um grande prazer mesmo Levar um pouco de arte Olha, muito bom Vamos curtir a imagem dele aqui nesse especial Hoje aqui no Gingas Bar Essa noite mágica pra mim Pro Ailton Pra várias pessoas aqui do Gingas Bar Obrigado por você fazer parte novamente disso tudo Obrigado vocês Beijão, Papo Mix Passado o futuro Me sentiu um abraço Um forte que já não era medo Era uma coisa sua que ficou lindo De repente a gente vê que perdeu E está perdendo alguma coisa Morda aí um gelo Que vai ficando no caminho Que é escuro e frio Mas que nem frio Porque é iluminado Pela beleza do que aconteceu Há minutos atrás Aí eu estou feliz Mais um ano A gente comemorando aniversário junto Além da gente completar ano de vida A gente acaba comemorando esse ano maravilhoso Que foi De parceria aqui com o Gingas Bar Vários momentos vividos aqui no palco Junto com a família Gingas Muito feliz E ainda melhor ainda que a gente viajou junto Para a Eliel Que foi uma Sinceramente foi uma experiência muito legal Viajar com vocês E assim Mais uma vez Realmente nós fazendo aniversário junto Para mim é uma satisfação Ter você aqui O Emerson faz junto com o Jansi Você faz junto comigo É uma coincidência bacana né Quer dizer Não existe coincidência A gente sabe disso Mas assim Parece que já é uma aproximação mesmo Que já estava programado E você vê Ele não dá nem para Para parar Porque É uma correria E a gente não dá nem para Para curtir realmente O aniversário Apesar que você é sério Eu fico Pode ver Eu fico Se eu fico do outro lado Como cliente Vamos dizer assim Eu me perco Fico perdido Eu não consigo Eu tenho A minha casa é esse lado Servindo Vendo o pessoal brincando Beijando Sabe Música 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 Existe pecado, lado de baixo, meu dedo, eu adoro Vamos nos fazer um delicado, sai palco de baixo, meu cobertor E deixa ser meus cachos, tá baixo, meu cacho, me agacho de amor Olha aqui, se eu me encaixo, olha aí, sai de baixo, meus mãos, meus mãos Deixa eu me descançar pra lá, deixa eu me descançar, deixa eu não passar Tala, tala, tala Tala, 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 tala E a doça, a doça, a doça É tudo que passa, não pode esperar Deixa eu testando na tarde Deixa eu copiar, tala, 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 tala Noite azul Sem igual Deus vos dê Um feliz Natal Nosso lar está cheio de luz Paz na terra Nasceu Jesus Noite azul Sem igual Deus nos dê Um feliz Natal Nosso lar Está cheio de luz Paz na terra Nasceu Jesus Toca o sino de Natal Lá na Catedral E o meu dar Que é o meu amor Que é o meu amor Que eu perdi ao Senhor Nova Chupada E a gente está começando o papo com Vandinha Lopes aqui pelo Papo Mix pela TV Guarulhos. E essa é uma semana muito especial. Nessa segunda-feira a gente comemora o Natal. Para muita gente é uma data muito especial, uma data com um símbolo religioso muito grande. Mas tem gente que não acredita e aí fica a nossa dica. Vamos aí colocar em prática o amor. Não é isso, Vandinha? Isso mesmo. O amor ele vai estar em forma esse ano na energia de Júpiter. Onde entra assim uma conexão muito forte em termos de família. Júpiter ele entra para conectar as forças do universo. Vai trazer o lado do casamento. Aquelas pessoas que estão assim esperando aquele grande amor. Então 2018 ele é família. Ele é um complemento de força muito grande. Que vai estar alinhando do começo, meio e fim. E um ano também muito grande e muito especial para as negociações financeiras. Inclusive para o Brasil. Que em termos de economia entra numa fase assim muito produtiva. Onde o Brasil começa a renascer novamente. A criar as asas, né? Bom, é um presente aí para o nosso Brasil. Esse 2017 foi um ano muito pesado, né? A gente vê as pessoas reclamarem disso. 2017, na verdade, ele foi o ano de Saturno. Então não é que ele foi um ano difícil. Ele foi um ano de aprendizado. E lógico, para as pessoas que não teve a disciplina durante anos na vida. Então acabou apanhando um pouco. Porque Saturno, ele é muito rígido. Ele é muito fervoroso. Saturno, ele não presenteia ninguém. Ele faz você renovar o que tem. Dá valor ao que tem. Então esse ano, ele foi um ano de decepções afetivas. Decepções em termos de amizade. Então as amizades, as máscaras foram caindo. Mas ao mesmo tempo, o que Saturno mostrou? Às vezes você está no núcleo de muitas amizades, mas você acaba não conseguindo enxergar quem é quem. Não tem aquela visão natural de saber quem é quem. Então Saturno, ele fez com que as máscaras caíssem. E é onde muitas pessoas teve muitas decepções esse ano em relação à amizade, né? Mas é uma forma que Saturno fez para que cada um enxergasse quem é quem. E ao enxergar, o interessante é não julgar, não criticar. E sim fazer daquela decepção o teu grande aprendizado. Porque Saturno, ele ensina você a não julgar o próximo. Ele ensina você a aprender com os erros. Então o fato das amizades, das decepções desse ano, entra muito um foco de realização, né? Um foco de realização e um foco de aprendizado, mas com a dor. Porque todo aprendizado que tem a dor, ele se fortalece, renasce melhor. Então Saturno agora, em janeiro, ele entrega para Júpiter o renascimento. Então vamos dizer assim, que aqueles que se sobreviveram com a energia de Saturno, pode ter certeza que vai ser um ano maravilhoso. Um ano de colheita, um ano de decisões. Em relação amorosa, um ano de casamento, família. Financeiramente, é o tempo de construir. Os empresários que esse ano tiveram muita dificuldade, onde infelizmente muitos fecharam empresas. E os que ficaram, graças a Deus, se fortaleceram através do pré-espírito mesmo. Energia de garra, né? Energia do espírito. Então em Júpiter, no ano de 2018, esses empresários, eles renascem com a força bem maior. Então 2018, ele é um ano regido por muito sucesso, muita prosperidade. É um presente bom de Natal, né? Nada melhor do que a gente presentear essa época de emoção, de amor, com boas notícias. Sim, boas notícias, bons aprendizados. Então pode-se dizer assim, mais do que um aprendizado, é mais do que um presente, né? Porque tudo que você aprendeu neste ano, Se você colocar tudo numa caixinha e usar isso pra 2018, Entra como uma sabedoria, é mais do que um presente, né? Então eu acho que nessa vida o que é mais válido é você aprender com os erros, né? E dos erros fazer os grandes acertos. Então não adianta você julgar, criticar, ficar nervosa, ou ter ódio. Porque a função de Saturno não é nada disso. Não é de ter ódio, não é de relembrar passado, não é de remoer nada. E sim, de avaliar o teu caminho. Então é mais do que um presente, né? Uma evolução de alma que não tem preço, né? A gente vê muitas pessoas criticar essa época do Natal, Porque algumas têm a sensação que as pessoas só fazem o bem nessa época, né? É verdade. As pessoas questionam. Nossa, durante o ano inteiro a pessoa me julgou, me criticou. Durante o ano inteiro só teve brigas, confusões. E agora no final do ano de Natal vai ser beijos e abraços? Exatamente. Beijos, abraços, amor, doação. Porque o Natal, ele simboliza isso. O Natal, ele simboliza Cristo, né? Automaticamente. Que é o amor. Você vê que Cristo, por mais que ele tenha sofrido tudo, Tido as traições, tido as puxadas de tapete, Cristo, ele se juntou no Natal para uma comemoração de fraternidade. Então, o Natal, ele é, ele é o perdão, ele é o esquecimento das mágoas, É o renascimento. Significa o que é? Esquecer o ódio e renascer. Então, o Natal é bem isso. Esquecer as cargas negativas e recomeçar uma vida nova. Como fazer para esquecer, numa época que a gente vê que as pessoas sofreram, Até com esse aprendizado que você falou, Você tem alguma dica para, às vezes, aquela pessoa que está com uma mágoa muito grande, A gente sabe o quanto faz mal guardar essa mágoa? Então, inclusive, para Júpiter, essas pessoas que têm mágoa, têm rancor, Que eu sei que o ano já acabou, tem alguns dias só, Mas que tem que, nesses últimos dias de dezembro agora, Trabalhar no perdão, trabalhar numa lapidação. Por quê? Não vai combinar ódio, ressentimento com a energia de Júpiter. Então, se você quiser fazer uma colheita legal para a tua vida, Se você quiser fazer um plantio para o futuro, É necessário que você lapide, né? Tire toda essa energia negativa, para que possa colher melhor. Automaticamente, as pessoas que têm dificuldade em perdoar, As pessoas que carregam ódio, Elas vão, infelizmente, sofrer um pouco na energia de Júpiter. Porque Júpiter, ele é o presente, ele é a correria. Júpiter, ele não vai parar para acalentar a tua cabeça, E nem para te ensinar alguma coisa. Ele vai te doar muitas coisas. Então, infelizmente, quem tiver esse tipo de energia, né? É uma energia que não é compatível com a prosperidade. 2018 é prosperidade, renovação. E o ódio, o amago, o ressentimento, a crítica, Ela não combina com a prosperidade. Então, vai ter que fazer uma limpeza e rápida. Uma comemoração. Então, o Natal é bem isso. Esquecer as cargas negativas e recomeçar uma vida nova. Vamos fazer para esquecer, numa época que a gente vê Que as pessoas sofreram, até com esse aprendizado que você falou. Você tem alguma dica para, às vezes, aquela pessoa que está com uma mágoa muito grande, A gente sabe o quanto faz mal guardar essa mágoa. Então, inclusive, para Júpiter, essas pessoas que têm mágoa, têm rancor, Que eu sei que o ano já acabou, tem alguns dias só, Mas que tem que, nesses últimos dias de dezembro agora, Trabalhar no perdão, trabalhar numa lapidação. Por quê? Não vai combinar ódio, ressentimento com a energia de Júpiter. Então, se você quiser fazer uma colheita legal para a tua vida, Se você quiser fazer um plantio para o futuro, É necessário que você lapide, tire toda essa energia negativa Para que possa colher melhor. Automaticamente, as pessoas que têm dificuldade em perdoar, As pessoas que carregam ódio, Elas vão, infelizmente, sofrer um pouco na energia de Júpiter. Porque Júpiter, ele é o presente, ele é a correria. Júpiter, ele não vai parar para acalentar a tua cabeça, E nem para te ensinar alguma coisa. Ele vai te doar muitas coisas. Então, infelizmente, quem tiver esse tipo de energia, né, É uma energia que não é compatível com a prosperidade. 2018 é prosperidade, renovação. E o ódio, o amago, o ressentimento, a crítica, Ela não combina com a prosperidade. Então, vai ter que fazer uma limpeza e rápida. Eu quero propor uma coisa, Vandinha. Cada edição, a gente trazer uma dica, uma forma, Uma dica para a pessoa colocar na prática, Para ajudar essa pessoa que está em casa sofrendo. E hoje, a gente falando de mágoa, né? A mágoa, ela, infelizmente, ela contamina muito a alma, né? Então, é um bichinho que tem que ser eliminado o mais rápido possível, Porque através da mágoa vem a depressão, E câncer, doenças mais fervorosas. Então, o melhor de tudo é não tê-la. Não se importar com ela, desconectar ela o mais rápido possível da tua alma, né? E o que é muito interessante esse ano, no finalzinho, no término de Saturno, Uma coisa bem básica. É uma vela branca de sete dias. É manter, nos três últimos dias do ano, roupa toda branca. Se for o lado feminino, de preferência, a parte de baixo, toda branca. E banhos de rosas brancas, alecrim. Porque essas duas essências, a rosa branca e o alecrim, Ela vai canalizar na tua áurea, tomando esse banho da cabeça, os pés, Você vai canalizar uma limpeza áurica. Que vai ajudar muito na colocação do teu pré-espírito. E nesse período, o ideal seria nos três últimos dias do ano, né? Então, nos três últimos dias do ano, você vai tomar esse banho, acender essa vela branca, Oferecer a zambi, que é Deus. Pedir pra Deus perdão. E automaticamente, nesses sete dias, procurar desconectar. De intriga, confusões, evitar roupas escuras. Nesses três últimos dias, manter somente roupas claras. E trabalhar na origem do perdão. E o que é mais interessante em tudo isso, que as pessoas falam assim, Nossa, Wandinha, mas o fulano que me magoou, por que eu tenho que citar o nome dele? Mesmo sendo você a inocente, ou você não tenha feito nada, peça perdão. Mesmo você não tendo culpa em nada. Porque muitas vezes, é muito fácil dizer que a gente não teve culpa. Mas automaticamente, a partir do momento que você tá magoado, Se deu essa química, essa essência, significa que a mágoa veio de ambas partes. Você acaba carregando essa mágoa também, é isso? Exatamente, também isso. Mas sempre tem o coitadinho de mim, que diz, não, ele me ofendeu. Eu tô com mágoa com ele, mas ele que me ofendeu, ou ela que me ofendeu. Mas se esse momento ocorreu, alguma coisa veio de lá também, Veio de cá, na verdade, veio de cá pra lá. Então, pra ocorrer a conexão da mágoa, Automaticamente tem que ser de duas pessoas, ou mais pessoas. Então não existe culpados na fase de ter ódio ou mágoa. Então o ideal é você canalizar nesses três últimos dias, a essência do perdão. Então mentalizar aquela pessoa, rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria, Levar o pensamento à Nossa Senhora, que é a Mãe Universal, e pedir perdão. Canalizar, fazer uma meditação, como se você estivesse de frente com aquela pessoa. E pedir pra ela o perdão, por tudo que você fez. Mesmo você achando que não fez. Bom dia, em relação ao banho, como que faz? Ele é fervido, ou banho de rosas brancas com alegria? Então, tem pessoas que fervem o banho, mas o ideal seria água de cachoeira, ou água de chuva, ou água de rio, que são fontes naturais. Aí você pega o alecrim, a rosa, e amacera, faz aquele amacerado e deixa de molho. Então faz uma quantia de uns cinco litros, né, que dê pra esses três dias pra você estar tomando. Pode acrescentar água quente. O ideal seria o amacerado, né, amacerar ele, e de preferência usar água de fontes naturais. Cachoeira, rio, chuva, né, se chover. Essa é uma época de verão que chove muito, né, já aproveita, já deixa a água, a bacia lá pra pegar. Exatamente, e se for de chuva, melhor ainda, porque a chuva é uma das fontes mais naturais. Que é a fonte que centraliza a vidência, purifica a alma. Então, em termos de trabalhar no perdão, água de chuva seria o ideal também. Assim, simples, né, e que vai fazer um resultado muito grande. Resultado muito grande na vida das pessoas. Coisa básica. Às vezes, meu princípio, tem coisa tão simples que faz um resultado tão grande. Porque, na verdade, o que importa é a fé. E eu digo muitas vezes, a religião não importa. O importante, na verdade, é a fé de cada um. Porque o caminho, ele é o mesmo. E as pessoas de agora pra frente, de Júpiter, de 2018 pra frente, A religião, na verdade, na minha opinião, é amor, é doação, é caráter, é dignidade, é amar o outro, é não julgar. Então, essa é a verdadeira religião. Você aceitar o outro do jeito que ele é. Então, muitas vezes, todo mundo tem defeitos. Então, deixa o defeito de lado, pega a qualidade da pessoa. Mas, infelizmente, o ser humano, ele julga o defeito primeiro e esquece as qualidades. Então, vamos, nesse ano de 2018, esquecer um pouco os defeitos e agarrar um pouco mais nas qualidades das pessoas. Porque, olha, meu príncipe, a pessoa pode ser a pior pessoa do mundo. Ela tem uma qualidade positiva. Ela tem pontos produtivos. Então, seria interessante cada um canalizar esse ponto positivo de cada um, né? Isso é muito importante. É a dica da Vandinha. Você, de casa, tem uma pergunta pra fazer pra Vandinha Lopes? Pode fazer, manda aqui pro nosso programa, usa a nossa hashtag, papo mix. Venha fazer parte aí do nosso bate-papo. A gente vai montando as nossas próximas edições de acordo com a necessidade do público. É muito gostoso esse respaldo das pessoas de casa. Olha, não tem preço. Eu falo assim que conviver com as pessoas, pra mim, é um grande privilégio. Eu amo. E hoje mesmo eu comentei. Atendi uma pessoa hoje, Vandinha, não tem as condições. Eu falei, vou te atender do mesmo jeito. Eu olhei bem pra ele e disse, sabe qual vai ser o meu maior prêmio? É você estar bem. Então, é isso. Não tem preço, né? Não tem preço. Ver o outro bem. Ajudar a levantar uma outra pessoa, gente, não tem preço no mundo. Não tem preço. A Vandinha faz atendimento pessoalmente na Lapa, em São Paulo. E também tem um atendimento em Mongi. A gente tá gravando aqui em Mongi das Cruzes. Também tem um atendimento aqui ao sábado. Pra quem quiser mais informações sobre dia e horário, pra marcar, tem aí a rede social da Vandinha. Tá aí os telefones. É só procurar. A gente sabe que nessa época de início de ano, existe uma ansiedade muito grande das pessoas. Sim, é. Inclusive, essa semana mesmo, que nem eu falo, eu tô sem dormir um pouco. Em um ponto, eu agradeço vidência e audição. Porque se eu fosse um médio só de oráculo, eu acho que eu estaria meio... Então, eu agradeço a audição, agradeço a vidência. Porque a procura tá sendo bem bastante mesmo. Esse é o papo com Vandinha Lopes. A gente volta na próxima semana, trazendo aí um assunto muito especial, que é a virada do ano. A gente quer saber um pouco mais como será 2018. Mas antes, eu quero que a Vandinha deixe uma mensagem aí nessa semana especial. Natal na próxima segunda-feira. Olha, a mensagem que eu quero dizer pra todos, esse ano também foi um ano de muito aprendizado pra mim, é que vocês amem um ao outro, sabe? Respeite, valorize família, valorize pai e mãe, valorize teus filhos, seja escudo de proteção das suas próprias famílias. Porque a tendência, se vocês não se agarrar a Deus em primeiro lugar, que é o foco de tudo, é isso se perder um pouco no tempo. Então, vamos se unir, principalmente nesses próximos oito anos, que é um ano de uma energia muito forte, uma energia muito fervorosa de família, aonde Nossa Senhora, ela vai estar muito presente na força espiritual, na terra. Então, aproveita, gente, independente de religião, de crenças, amar, respeitar, do amor, cultivar, ajudar, ajudar, servir. Então, isso é muito importante pra esses próximos oito anos. Porque esses próximos oito anos agora, é um ano que o mundo, que o universo, que a terra em si, vai estar tendo uma grande colocação, uma grande mudança. É como se o planeta estivesse virando. Mas essa virada é uma virada energética muito produtiva. E que assim, se cada um fizer o teu pedacinho, você pode ter certeza que a gente vai ter um mundo muito, mas muito melhor. Na semana que passou, foi gravação do DVD do cantor Velasque Brau, Eu Sou do Axé. E durante o evento, aconteceu uma homenagem especial para personalidades que contribuem, divulgam e valorizam a cultura de matriz africana no Brasil. Eu chego, vim bater meu tambor, lava meu orixá. Toma banho de folha, essa é a minha escolha, aqui é o meu lugar. Tenta, eu sou do axé. Posso contar uma coisa de bastidores? A gente está fechando a semana em alto astral. Porque a gente começou a semana com a gravação do seu DVD, que foi muito especial, num teatro maravilhoso. Você gostou? Adorei, adorei. Fui homenageado, fiquei super emocionado de estar num evento fora da comunidade LGBT, ser lembrado pelo trabalho. Para mim foi muito gratificante. Muito obrigado, estou emocionado com o espetáculo de hoje. Para quem não conhece o Papo Mix, é um programa que aborda a diversidade. E junto com o Velasco, a gente tem conseguido cada vez mais abordar também a diversidade religiosa. Então, aproveito até para convidar que a gente está estreando um quadro novo, que é o Papo de Axé, que vai estar nos próximos dias. Então, acesse lá, papomix.com.br. E eu só tenho a agradecer a todos que estiveram lá, gente. Em breve o DVD vai estar à venda nas melhores casas do ramo em todo o Brasil. Projeto Eu Sou do Axé, atravessando fronteiras, quebrando barreiras e trazendo através da nossa cultura o melhor para o pessoal de matriz africana no Brasil. Uma cultura rica, né? Você ainda consegue se admirar, se surpreender com a cultura do Axé? Cada dia que passa, a gente que é de Candomblé, da Umbanda, a gente se emociona e a gente se identifica mais com a nossa ancestralidade. Nós somos uma religião que nós cultuamos a ancestralidade. Então, é uma cultura vasta, rica e uma cultura que nos ensina a cada dia. Salve o povo do Axé! Papo Mix, o canal da diversidade. Cada vez mais abraçando as causas culturais. Hoje, o nosso Papo de Axé foi conferir tudo o que rolou na Expo Afro 2017. O evento que reuniu as religiões de matrizes africanas e afro-brasileiras. Com apresentações culturais, exposições de produtos e artesanatos e homenagens especiais A Expo Afro 2017 reuniu as comunidades tradicionais de terreiro em um momento importante no qual os casos de violência e agressão contra templos e seguidores de religiões de matriz africana têm aumentado de forma assustadora em todo o Brasil. A grandeza e a importância desse evento, em um mundo de tolerância que vivemos hoje, se faz muito importante um evento como este, pois que leva a verdadeira mensagem que aqueles povos têm nos ensinado, pelo meio de Jesus, o amor. E quando você chega num evento desse, não tem discriminação. Não existe o homossexual, não existe o negro, não existe o índio, o branco, não existe o amarelo, existe simplesmente pessoas em prol do mesmo propósito, amor. E amor é o que as religiões afro mais praticam, pois que nós acolhemos tudo e a todos, independente de religião. Somos simplesmente religiosos, mas religiosos na sua essência, no amor que o Cristo nos ensinou. E amor é o que o mundo precisa. O evento foi realizado na quadra da Escola de Samba Águia de Ouro, em São Paulo, e reuniu representantes de todo o Estado. A Céu Jorge, a ele eu quero agradecer, e vou plantar comigo ninguém pode, para que o mal não possa entalhecer. Estou aqui com o pai, Mike, de Oxumaré. Veio de Marília para esse evento, né? Isso, vim de Marília para prestigiar a festa. É uma festa grandiosa, tributam as guardiões. Nós viajamos 600 quilômetros com muito prazer. Legal. Fala um pouco da sua casa lá em Marília. Como que é o trabalho? Nós temos uma chácara ecológica, cujo qual fazemos plantio de árvores, reflorestamento, trabalhamos com a parte ambiental e educacional dentro das escolas, trabalhando o preconceito das religiões de matriz africana. A gente fala de preconceito, a gente vê que hoje a intolerância está muito em pauta. E um evento como esse, vem fortalecer todo o trabalho bonito que as casas fazem. Isso, nós fazemos também uma união, parceria com as escolas, para trabalhar desde as raízes da infância, para chegar na fase adulta e não ter um preconceito. Então, uma união dessas ideias, é muito gratificante para nós. Dá para unir muita coisa aqui. Então, o trabalho lá começa com a criança, na escola. Eu sou pedagogo também, sou especialista em... Ah, então dá explicado, porque você atrasa a experiência que tem no terreiro com a experiência da escola. Sim, sou pedagogo e professor de artes. Então, eu faço a união das duas culturas, para trabalhar desde a infância, a origem África, Brasil. Então, desde lá, minhas crianças fazem oficina de turbante, maracatu. A gente faz, desde a criança, a cultura, para chegar na fase adulta e achar que nós somos uma coisa distante. Então, a gente trabalha desde o infantil e minha chácara também é ecológica. Ela é aberta para visitas, porque lá temos de pé de cravo a groselha, lá dentro. A gente trabalha bastante a arborização, bastante o meio ambiente e bastante a natureza também. E para iniciar o evento, a bateria da Escola de Samba Águia de Ouro realizou uma apresentação especial, com a presença de parte da ala das Baiana. Um momento de respeito todo importante com a ancestralidade. com o pai, Marcos de Oxóssi, participando aqui desse evento importante. A gente falando numa época que a gente vê os direitos, a intolerância forte, um evento convencido a fortalecer tudo, toda a luta do Axan. Isso. Eu acho esse evento muito importante, que acho que todos nós somos iguais, e a intolerância está muito grande. Então, isso aqui é um evento importante para mostrar a todo o público, a todo o povo, que aqui não tem nenhuma maldade. Nós seguimos a um Deus como todos seguem, da nossa maneira. É uma coisa simples que busca, né, pai Marcos? É o respeito. Isso. Sempre o respeito, visando sempre muito respeito. Como eu tenho vários amigos em outras religiões, e os respeito, e eles também me respeitam. Só que, isso está mudando um pouquinho, com uma intolerância muito grande. agressões ao nosso povo. E eu acho que isso aí, um evento desse é importante para mostrar que nós não somos o que é falado por aí. Onde que fica a casa do senhor? A nossa casa fica situada na Zona Sul, no bairro Pedreira, tá? Está situada lá há sete anos, tá? A gente pratica a Umbanda, tá? E sempre na luta do bem, a caridade e a ajuda ao próximo. A Expo Afro é uma realização da Bratul, Associação Brasileira dos Religiosos de Umbanda, Candomblé e Jurema. Todos mobilizados pelo ideal de justiça, igualdade e social para as comunidades tradicionais. Eu quero começar primeiro agradecendo a oportunidade. Hoje eu tive uma grande lição aqui. Conheci um pouquinho mais dessa cultura afro-religiosa que eu não conhecia. Eu primeiro, eu quero começar a agradecer, porque foi muito especial para mim estar aqui cobrindo esse momento. É, realmente, o prazer é nosso de ter a equipe do Papo Mix, né? Dando essa cobertura, participando conosco. Num evento pioneiro, num evento corajoso, porque nós trouxemos para uma quadra que também representa a resistência e a cultura negra, negra, que é uma escola de samba, e trouxemos para cá o artesanato, trouxemos para cá a musicalidade, trouxemos para cá a dança e também o sagrado. Mas não o sagrado de uma forma interna, mas aquilo que pode ser apresentado publicamente. A louvação, a dança e a espiritualidade junto com aqueles que entendem o que é uma entidade, o que é um mestre, o que é um encantado. E tudo isso assusta, porque essas energias, elas são comparadas ao demoníaco, ao demônio, ao diabo, né? E não é. Então, a única forma da sociedade saber a diferença é se você mostrar o outro lado da moeda, o lado do valor, né? O valor cultural, o valor histórico, o valor religioso. E essa é a nossa caminhada. É o primeiro, teremos outros e nós vamos motivar a nossa comunidade para que ela aprenda a manifestar a sua fé, manifestar a sua religiosidade de uma forma pública para que nós possamos cobrar o respeito que merecemos naquilo que praticamos. com o dom. Ele tinha Que vai sofrer, pois a boca vai chorar Diz para o que torna! Que vai, só que vai, só que vai sofrer Que vai, só que vai sofrer, pois a boca vai chorar Dê, 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 amor Dê, dê, carinho Dê, pra, a mão, a vontade Dê, frio Dê, amor Dê, carinho Dê, pra, a mão, a vontade A dor vai sofrer, pois a dor vai chorar E o Papo Mix vai ficando por aqui A gente deseja a você um Feliz Natal e até a nossa próxima edição E a gente ficou feliz a rezar Papai Noel, esse você tem A felicidade pra você me dar Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel Veja só felicidade, eu pensei que fosse brincadeira de papel Já faz tempo que eu menti, mas o meu Papai Noel É tão bem Com certeza já correu, corre na felicidade É brinquedo que não tem A dor vai sofrer, pois a dor vai sofrer, pois a dor vai sofrer, corre na felicidade E a gente ficou feliz a rezar Papai Noel Vê se você tem A felicidade Pra você me dar Eu pensei que quando o mundo fosse filho de Papai Noel Graças ao felicidade Eu pensei que fosse uma brincadeira de papel Já faz tempo que eu pedi Mas o meu Papai Noel também Com certeza já morreu Foi uma felicidade É brinquedo que não tem Anoitecer Muito obrigada gente Até uma próxima se Deus quiser Bom Natal pra todo mundo Obrigado a todos esses meninos maravilhosos Muitos aqui A mim é um prazer Passado de palco Obrigado Helena Obrigado Mariana Obrigado Mariana Obrigado Mariana Obrigado 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 Pabllo Santos Obrigado Luciano Obrigado Chega Mariana Obrigado 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 Você tem gente Você tem gente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vê se você tem A felicidade Pra você me dar E o Papo Mix continua na internet Inscreva-se em nosso canal oficial no Youtube TV Papo Mix E nos siga em nossas redes sociais E não se esqueça de visitar o nosso site Milhares de vídeos esperam por você www.papomix.com.br